A ascensão é uma aventura. Muitos de nós que vivenciamos conscientemente o processo de ascensão nos últimos anos, podemos hesitar neste ponto em chamar nossa jornada para a quinta dimensão de aventura. Se estávamos inicialmente empolgados com isso há alguns anos atrás, agora o próprio processo talvez tenha tirado um pouco do brilho de nosso entusiasmo. Claro, houve alguns pontos altos, alguns despertares expansivos, realizações e um enorme crescimento. Mas às vezes também houve muitas perdas e desafios. E houve períodos em que parece que nada estava acontecendo, que nada mudava. Toda a ideia de uma jornada de aventura parece sem sentido. Mas se pudermos parar por um momento, e sair dos detalhes mundanos de nossas vidas cotidianas, para olhar o que estamos realmente fazendo a partir de um contexto mais amplo, talvez possamos novamente começar a sentir a excitação com que começamos. Estamos de fato envolvidos em uma aventura, uma que provavelmente nos inscrevemos antes de vir para esta vida. De acordo com muitas fontes, nos inscrevemos em algo, que nunca foi feito antes, ascender a uma dimensão muito mais alta de maneira muito rápida. Um rio desconhecido para uma terra desconhecida. Pense nisso, é como se decidíssemos ser exploradores de uma nova terra. Ao nos inscrevermos, sabíamos que levaríamos nossa canoa por um rio desconhecido para uma terra que sempre quisemos conhecer, uma onde evidentemente moramos há muito tempo, mas não conseguíamos realmente lembrar dela. Mudar para a quinta dimensão às vezes é uma façanha. Compreendemos que o rio que estaríamos tomando raramente havia sido percorrido antes. Ninguém sabia muito sobre por que terras passava, onde seriam as quedas ou corredeiras, quão rápida era a corrente. Nem sabíamos ao certo, se o rio nos levaria para onde esperávamos. Houve alguns batedores que foram um pouco à frente, e depois voltaram para nos relatar o que encontraram. E havia videntes que afirmavam saber, o que estava por vir. Mas sabíamos que teríamos que seguir a fé, já que não sabíamos com certeza sobre nada disso. No entanto, fizemos a escolha de fazer a viagem. Isso porque somos exploradas pelo momento, em que pudéssemos finalmente colocar nossa canoa no rio, e começar a remar em direção às margens desconhecidas da quinta dimensão. No caminho, descobrimos onde estão as corredeiras, onde o rio fica raso e, onde rochas perigosas se projetam para fora da água. Às vezes, nossa canoa tem um vazamento ou perdemos nossos suprimentos, ou até viramos. Mas pense nisso. Invariavelmente, alguém ou alguma coisa, não vem sempre nos dar uma mão. As sincronicidades não aconteceram repetidas vezes, garantindo que estaríamos no caminho novamente, muitas vezes aprimorados pelo que parecia apenas ser um infortúnio. Aproveite o show em sua jornada de ascensão. Mesmo naquelas vezes em que tivemos, que puxar nossa canoa para a terra, porque não sabíamos mais, como poderíamos continuar, não ficamos às vezes subitamente impressionados com a beleza do pôr do sol sobre o rio, ou com a música da brisa. Não fomos levados às lágrimas pelo doce aroma das flores e o vestre soprando na grama? Ou talvez tenhamos descoberto outros companheiros aventureiros, que também foram arrastados para a praia por algum acidente, e encontramos parentesco imediato com eles. Que alegria encontrar membros da família cósmica em uma terra estranha. E de verdade, e aventura nisso tudo? A emoção, a diversão, a descoberta que nos espera em cada curva do rio? Fique no modo aventura. Este é o estado de espírito que precisamos manter, companheiros viajantes da ascensão, enquanto o rio se contorce e vira de maneiras desconhecidas, e nos deixa duvidando de nós mesmos, e até, às vezes, não sabendo mais quem somos. A ascensão é verdadeiramente uma aventura do mais alto calibre. Mantenha seu colete e salva vidas, mas confie no rio, confie no vento, confie em todas as pequenas aventuras ao longo do caminho. E lembre-se de rir. De muitas maneiras, toda essa viagem da ascensão não é nada, senão uma grande comédia. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. 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 Gratidão.